Se você morra lá no meu barraco, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha curva, eu vou te arrepiar Bora se acabar, que fogo do nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se endossar Bora, 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 bora Bora se fregar Bora, 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 bora Se acabar, bora, bora Só no anjo lá E não tem, tem, tem Só fecha minha cara No seu coração E quando lembrar Vai me procurar No lugar do chamego Diga o que sentir Nesta noite vai Ficar em nossos dentes Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó